Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma coisa que eu gosto... Gente, que barulho é esse? Ah tá, eu deixei o alto do vídeo ligado enquanto eu assisto, agora eu desliguei a imagem, meu Deus, socorro! É, seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aquelas Paper Doll, que eu não sei se esse é exatamente o nome, mas eu acho que é, é sim. É, é sim. É, que são aquelas bonequinhas que eu já postei lá no Instagram, que eu faço o desenho de um croquis e faço várias roupas pra ela e, enfim, coloco nela, fico trocando, enfim. Vocês entenderam, né? Daí eu vim mostrar pra vocês como que eu faço, vim dar algumas dicas que funcionaram pra mim e é super fácil, vocês vão ver que não é nada demais. Então, ó, já deixa o seu gostei aí embaixo, entendeu? Pra me ajudar a pagar minhas contas, a divulgar o vídeo, enfim. Se inscreve no canal também e, olha só, eu tenho uma novidade pra vocês, eu vou contar agora, neste momento, então prestem atenção. Agora, em todo fim de vídeo, eu vou mostrar um desenho de vocês. Então, pra isso acontecer, vocês precisam postar o desenho lá no Instagram com a hashtag Canal Mateandro, tá bom? Hashtag Canal Mateandro. Daí todo fim de vídeo, pode aguardar que vai ter um desenho aí de vocês, ou dois, ou sei lá, eu não sei quantos vão ter por vídeo, mas eu sempre vou colocar um desenho de vocês no fim do vídeo e vou comentar algo sobre esse desenho. Eu acho importante ficar sempre motivando vocês em relação a isso. Então, usa lá a hashtag Canal Mateandro nos seus desenhos. Daqui a pouco vai ter vários desenhos lá também, então já aproveita lá, dá uma curtida no desenho dos pessoal, tudo. É sempre bom, eu acho muito importante a gente ficar motivando as pessoas dessa forma. Então, é isso, recado dado. Seguinte, vai ter vídeo agora toda segunda, quarta e sexta, tá bom? É outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Que antes era tipo terça e um outro na quinta, talvez, era uma coisa muito assim. Só que eu perguntei pra vocês quais dias vocês preferiam, né? E falaram que era segunda, terça, não, segunda, quarta e sexta. Então, segunda, quarta e sexta, às cinco da tarde tem vídeo novo, daí vocês vêm aqui pra assistir, tá? Então agora eu vou começar a falar com vocês sobre o desenho que a gente veio falar sobre, né? Que até agora eu não falei muita coisa. Seguinte, pra você fazer a sua paper doll, você precisa fazer uma bonequinha em pé, ou sei lá, na pose que você gostar mais, assim. Tem umas poses que dificultam um pouco e outras são mais fáceis. Daí eu fiz uma em pé, assim, tipo, numa pose meio celulares, entendeu? Dá pra fazer em qualquer folha também, assim, obviamente que em folhas mais... Com a gramatura maior, as coisas ficam um pouco mais... Como que eu posso? Qual é a palavra? Ficou um pouco mais... Aquela que realmente esqueceu a palavra. Em folhas finas pode acontecer de dobrar um pouco quando você for recortar. Mas, enfim, dá tudo certo. Se você for usar uma folha, tipo, sulfite, você coloca, quando você recortar as pecinhas, você coloca... Eu vou mostrar todo o processo aí no vídeo, tá? Vocês colocam um dente de um livro, colocam um peso em cima pra que elas fiquem retinhas. Aí se você for usar uma folha um pouco mais grossa, é um pouco mais fácil pra você ajustar elas e deixar tudo... Ah, enfim, eu falo muito. Daí é o seguinte, você vai fazer um croquis pelado. Aí você pode fazer pelado, pode fazer com uma roupa íntima, como eu fiz. Pra depois você poder fazer as roupas e tal. Quando eu comecei a postar essas paper doll lá no meu Instagram, as pessoas ficavam muito em dúvida em como eu tirava o molde das roupas, sabe? Pra sair tudo igual na mesma pose e tal. E não é nada muito rebuscado, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como que eu faço. E eu acho isso uma ideia bem legal, porque, tipo, você... Sei lá, tipo, muda um pouco, sabe? Esse lance de você fazer um desenho com a roupa e tal. Você dá uma mudada, faz um desenho, daí você consegue fazer várias roupas pra esse desenho. Você consegue fazer cabelo também, você pode fazer ela, tipo, careca e fazer umas lace pra ela. Você pode fazer uns cabelos, pode fazer chapéu, pode fazer tudo, assim, que você quiser. Então, você pode fazer só o corpinho, assim, ó. Entendeu? E a partir daí você criar várias combinações. Eu acho legal porque é realmente fugir um pouco do que a gente sempre faz. E você pode, tipo, ter várias opções pra montar nelas, sabe? É divertido. Isso lembra um pouco a minha infância, que antigamente tinha uns brinquedos, assim. Você tinha uma bonequinha com roupinha pra você colocar nela. E era tudo, tipo, papel, alguma coisa assim. É, eu acho da hora. Ah, e se você fizer, já aproveita aí o lance da hashtag pra aparecer os desenhos aqui no fim do vídeo. É, pra você postar a sua paper doll lá com a hashtag canalmateanda pra mim ver. Vou ficar, eu tô bem curioso, na verdade, pra ver se vocês vão fazer e pra ver como que vai ficar. Agora nós vamos fazer o molde das roupas. E pra isso a gente tem que ter esse mesmo formato aqui repetido em outro lugar, conforme a quantidade de peças que a gente quer fazer. Pra fazer, gente, eu uso uma mesa de vidro que tem aqui em casa. Só que eu sei que nem todo mundo vai ter uma mesa de vidro. Daí eu acabei pensando em outra forma mais simples de fazer, que todo mundo consiga. Então, eu consegui. Produção, por favor, me entregue aqui a nossa gambiarra. Produção sou eu, gente, que deixei aqui do lado e peguei. Seguinte, você vai precisar de um prato ou alguma coisinha de vidro, assim. Calma que você já vai entender. Você vai pegar aí o seu pratinho de vidro, o seu bagulhinho. Daí você vai pegar o seu celular, que no caso eu vou pegar o meu tablet, porque no celular eu tô usando pra gravar esse vídeo. E vai ligar o flash dele e vai colocar aqui embaixo, entendeu? Não precisa caber exatamente, sabe? Ele só precisa ficar certinho aqui embaixo. E você vai ter a sua mesa de luz pronta pra você fazer o molde da sua roupinha. Agora eu vou desligar aqui a minha iluminação pra vocês verem como fica. Porque isso é melhor fazer no lugar um pouco mais escuro, já que o flash não é a luz mais forte do mundo. Eu apaguei aqui a iluminação que eu uso pra gravar e ficou assim. Eu tô enxergando tudo bem aqui, porque no meu quarto tem uma janela, a cortina tá fechada, mas tá bem claro. Só que no vídeo ele fica um pouco mais escuro. Só que eu tô num lugar claro, né? Tô conseguindo enxergar tudo. Daí agora você só vai pegar uma folha e vai colocar aqui em cima. Vai ajustar assim pra que ela não fique se movendo. Você vai colocar bem no cantinho assim, ó, pra você conseguir aproveitar mais a folha. Eu desenho uma folha A4 cortada ao meio. Então isso aqui é a metade de uma folha A4. Daí essa aqui é a outra metade que eu vou usar pra fazer as roupas dela. Daí eu vou colocar aqui, ó, vou tirar o molde da calça pra vocês verem. Vou colocar aqui, bem no cantinho, pra mim não desperdiçar nem um pouco de folha, né? Porque não dá. E vou tirar o molde da perna dela exatamente como tá. Se torna bem fácil porque você tem como ver exatamente o desenho embaixo, né? Só tem cuidado pra folha não se mover essa daqui de cima. Se você sentir necessidade, você pode até prender ela com alguma coisa, um prendedorzinho, enfim. Então você tem que se atentar a fazer o traço bem onde ele é, sabe? Porque se você for fazer uma roupa justa, pode acontecer de quando você colocar em cima dela, a pele dela fica aparecendo do lado. Então você tem que fazer sempre justinho pra ela, entendeu? Então olha só, eu já tenho aqui o molde das pernas e eu vou pegar de novo o mesmo molde porque eu vou fazer duas partes de baixo. Então eu já vou tirar aqui outro molde, ó. Eu, por exemplo, tenho que fazer exatamente certinho. Não posso fazer mais pra dentro porque eu vou fazer uma meia calça. Então eu tenho que tomar cuidado com isso pra não ficar a pele dela aparecendo. Aí agora eu vou tirar o formato dos pés pra poder fazer sapato, enfim. Aí eu tiro exatamente o formatinho que eu tenho do pé aqui, ó. E também subo um pouco porque se eu for fazer um sapato com o cano alto, eu preciso saber a largura do tornozelo dela. Então é bom você tirar esse molde também. Eu não tô tirando junto com a perna porque pode ser que a calça seja mais comprida e o sapato, sabe? Então não dá pra tirar tudo junto, o corpo inteiro de uma vez. Então é melhor você tirar por partezinhas mesmo, de peças que você quer fazer. E daí, gente, com essa fórmula, daí você pode tirar o molde de tudo aqui que você quiser. Tipo, se você quiser tirar o molde do pescoço pra fazer um, sei lá, um choker, um colar, algum coisa assim, você consegue de boa. Então, a partir disso, você consegue tirar o molde de tudo. Só que, como provavelmente eu falei, eu não sei se eu já falei, você tem que se atentar à parte da mão. Porque se a mão estiver aqui em cima, aí você tem que se atentar em fazer o molde da mão aqui dentro, entendeu? Porque senão, se você tirar só o molde do corpo e a mão ficar aqui, a blusa vai acabar ficando por cima da mão dela e não vai ficar da hora. Você também pode, em cima disso aqui, já ir fazendo a roupa dela. Tipo, ah, beleza, eu vou fazer uma jaqueta. Então aqui você já vai desenhando a jaqueta e você acaba poupando um tempo. Mas eu prefiro fazer assim, sabe? Tipo, eu tiro o moldezinho do corpo dela e depois faço a roupinha com calma, numa iluminação normal, digamos assim. Eu já tirei todos os moldes que eu queria, daí você pode desmontar aí toda a sua estrutura. E olha só, eu já tenho aqui, ó, o molde das pernas, dos pés e do bucho dela, da parte da blusa e tal. Então é que eu já posso começar a desenhar a roupa que eu quero. Pronto, depois que você tira os moldes da roupa, é só você... do corpo, na verdade, tudo bom? É só você começar a desenhar as roupas que você quer. Eu nunca fiz nenhuma roupa muito, tipo, detalhada pra saber como que fica. Porque assim, é um pouco complicado você recortar uma roupa tão detalhada, mas deu tudo certo. Por exemplo, eu já fiz, inclusive fiz nesse vídeo, uma peça transparente. E dá super certo, sabe? Tipo, funciona tudo direitinho. Então não tem muito grilo com isso. Então dá pra fazer várias coisas e é legal pra você postar ela com as roupinhas do lado, pras pessoas comentarem lá, tipo, montando uma roupa, sabe? Ou, sei lá, é divertido. Daí você pode fazer a roupa que você quiser, tipo, pega aí um... Eu costumo, sempre que eu faço isso, eu costumo seguir um estilo, sabe? Tipo, sei lá, eu quero uma coisa gótica, eu quero uma coisa meio... Uma coisa meio charolete, entendeu? Pra esse vídeo, eu quis seguir uma coisa meio... Não sei, não é meio gótica, é uma coisa meio... Acho que ainda é Tumblr, né, gente? Porque agora tem Visco Girl, tem umas coisas... Eu acho que aí é uma coisa meio Tumblr Girl, umas calças xadrez, umas roupinhas de pelo. Inclusive, conseguir fazer roupinha de pelo... Fazer roupa de pelo é um pouco difícil pra você recortar, porque você tem que, pô... Ou recortar os pelos ou deixar branquinho ao redor. Daí eu fiz pra vocês verem como que fica. Deu certo, gente, né? Não fica essa coisa toda quando a roupa é de pelo, mas deu certo. E funciona na foto, então tá tudo certo. É... Como eu tava falando, que eu já fugi tudo. Na desse vídeo, eu segui uma coisa meio Tumblr Girl, sabe? Tipo, roupas pretas, uma roupa vermelha, uns pontos brancos, assim. Então é legal você seguir um estilo. Tipo, ah, vou fazer uma coisa... Seguindo tal estilo. Daí você faz várias roupas naquele estilo, porque aí todas vão combinar uma com a outra, sabe? Aí você vai ter mais combinações. Mas você pode, tipo, viajar, fazer umas combinações bem loucas, umas coisas nada a ver. Tá totalmente livre aí pra você fazer o que você achar legal. Então, tipo, eu fiz nesse desenho, eu fiz, tipo, duas calças. Que na verdade era uma calça com uma saia... Uma calça. Aí eu mandei a calça com uma saia. Daí eu fiz duas botas e duas blusas. E consigo montar várias coisas. Porque eu posso, tipo, colocar um sapato com a calça. E depois colocar o outro. Colocar uma blusa, colocar outra. Enfim. É... Essas opções aí. Eu não sei qual é o intuito desse... Dessas paper dolls. Mas eu acho divertido você fazer. Inclusive, já vi até pessoas que tiveram que fazer em curso. Eu não sei exatamente qual era o curso. Mas provavelmente design de moda. Ou sei lá. Que me mandaram mensagem quando eu fiz as outras. Falaram, ah, eu tive que fazer no meu curso. Daí eu segui o padrão que você usou nas suas. Achei bem legal. Ah, e outra coisa. Você também pode recortar o corpinho que você fez. Recortar da folha. Daí quando você for recortar as roupas. Você recorta elas com uma abinha, sabe? Tipo, uma perninha assim dos lados. Pra você dobrar pra trás e ela ficar presa na boneca. Isso também funciona. Só que, tipo, eu nunca fiz assim. Eu sempre faço... Recorto a roupinha, tipo, certinho. E deixo a boneca no papel mesmo. Não recorto ela. Mas aí é, tipo, uma opção que você tenha mais. Entendeu? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem fizer, posta foto com a hashtag lá. Canal Mateandro. E não esquece, ó. Vídeo segunda, quarta e sexta. Tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo. Deixa aí nos comentários uma sugestão de vídeo que vocês queiram que eu grave. Tutorial, enfim. Um grande beijo, um forte abraço. Falou, valeu. Tchau.